Um tornado varreu a região sul do estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O fenômeno atingiu principalmente as comunidades costeiras no condado de Brunswick. Pelo menos três pessoas morreram e dez ficaram feridas. Ao menos 50 casas foram danificadas e várias linhas de energia foram derrubadas, o que causou falta de luz. Grande parte dos Estados Unidos vive uma onda de frio histórica alimentada pelo ar gelado do Ártico. A massa de ar levou várias regiões a registrar temperaturas negativas recordes. O Serviço Meteorológico Nacional informou que uma nova tempestade de inverno está se formando na área de Southern Plains, que inclui parte do Texas, Oklahoma e Kansas.